Música Eu nasci em Rio do Sertão E por onde passo Represento uma festa As festas de vaquejada É a vossa tradição Tenho o duro de ser vaqueiro Porque o vaqueiro É o herói do sertão A Bíblia está escrita E na terra está se cumprindo Que o fim do tempo está próximo O povo está sentindo Que as trombeiras vão tocar Comece a se preparar Que o nosso Senhor está vindo Música 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 Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah 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 Obrigado.